É galera, vou falar um negócio pra vocês, não tá sendo fácil esse tratamento pra dor de cabeça. Porque semana passada eu ainda tava sendo medicada, né, tipo, a doutora tinha passado um remédio que toda noite eu tomava ele, independente de dor ou não. E essa semana ela já tirou esse medicamento, então essa semana, meu amigo, eu tô assim num nível de estresse, de irritabilidade, surreal. E a doutora me explicou que eu realmente passaria por isso, ansiedade, tipo, um humor que fica meio deprê, sabe? E eu tô passando por isso, e não posso tomar nada. E aí eu evito demonstrar pra vocês, eu evito demonstrar pras pessoas que estão ao meu redor, porque é realmente chato, sabe? Mas assim, agora mesmo eu tô com dor, só que é pra tomar remédio só em último caso. Então o que eu vou fazer? Eu vou tomar um banho gelado, da cabeça aos pés. Mas amor, eu não vou desistir. Essa dor de cabeça, ela não vai me vencer. Ela não vai.